Na Austrália, o caso de uma menina de 4 anos, desaparecida há 18 dias, teve um final surpreendente e feliz. Muito feliz. Clew Smith, de apenas 4 anos, foi resgatada por policiais australianos na calada da noite. Um dos agentes disse, agora vamos ver o papai e a mamãe. O encontro aconteceu no hospital, onde ela foi levada imediatamente para fazer os exames. Esta foto mostra a garotinha sorrindo e com um sorvete na mão. Um homem de 36 anos foi detido pela polícia e está sendo investigado. Ele é o principal suspeito de ter sequestrado a menina. Estas imagens mostram ele na ambulância após ser agredido por outros detentos. Esse foi um crime que chocou a Austrália. O pesadelo começou no dia 16 de outubro, quando Clew e a família acampavam em um local deserto, a 75 quilômetros da pequena cidade de Carnavon, de cerca de 5 mil habitantes no oeste do país. Quando a mãe acordou pela manhã, viu que parte da tenda estava aberta e a filha tinha desaparecido. A polícia logo foi avisada e começou uma busca que contou com helicópteros, drones, grande imobilização de cidadãos locais e da imprensa. O desaparecimento de Clew logo foi comparado ao de Madeleine McCann, a menina britânica que sumiu de um quarto de hotel em Portugal em 2007, aos três anos de idade. Mas ao contrário de Madeleine, que segue desaparecida, o caso Clew teve final feliz. A polícia australiana afirma que recebeu pistas anônimas que levaram a casa onde a menina estava trancada. Vizinhos viram o dono, que não tem filhos, comprando fraldas no mercado da cidade, além de choro de criança durante a noite. Ele mora a apenas três quilômetros de onde Clew vive com a família. E aí Bom dia.